Ai meu Deus, o jogo de terror! Se você viu o vídeo de ontem que saiu no Psycho Joga, esse aqui foi o último jogo que eu joguei lá. Só que eu só joguei a primeira fase, eu nem finalizei a primeira fase. Porque foi só ali pra botar no final como um memezinho e tal. Eu acabei falando lá na live que eu tava fazendo que eu ia jogar mesmo isso aqui. Por que que esse aqui é o primeiro vídeo da Semana do Terror? Só Deus sabe, mas vai ser isso aqui. Os próximos provavelmente vão ser um pouco menos Giraffe Town. Por que, mano? Isso não é terror, eu acho. Quer dizer, eu tenho certeza. Mas enfim, vamos lá, Giraffe Town. Olha ele correndo, que coisa linda. Olha que lindo, mano. Ele é muito fofo, essa girafa. Que girafa fofa. Bora, fila da puta. Tá, eu vou pular essa história do início, mas eu vou explicar pra vocês o que que acontece. Vou explicar porque eu já vi, né? Mas essa girafa tá triste porque ela tem os pés escorregadios. E aquele menino ali, ó, que ele não tem rosto. Ele não tem rosto. Ele quer que eu busque a bola dele. Que tá lá na casa do caralho. E é isso. Isso aqui é um jogo super de terror, como vocês podem ver. Tá. No que eu fiz lá no Psycho Jogo, eu só passei o iniciozinho aqui. Mano, sério. Eu vou ficar louco, velho. Pera aí, girafa maldita. Não. 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 Foi quase. Pera aí, pera aí. Eu sei que não dá pra só eu pular lá pro outro lado, então eu tenho que ir na calma. Na calma aqui. Na calminha, tá ligado? Aí, vou conseguir agora. Pega a bola. E tem que voltar agora. Puta. Puta, que pariu. Essa girafa merece morrer mesmo. Foda-se. Ela tem essa porra desses pés escorregadios aqui. Deve ser por um motivo. Deus não ama ela. Ai, meu Deus. Tá caindo as madeiras. Meu Deus, que terror. Tá, eu vou conseguir. Não é possível, mano. Não é possível. Ó, eu sabia que eu conseguiria. Ei, menino. Aqui, ó. Uou. Oh, no. Ele escorregou. Ih, perdeu a bola. Vai cair no... Caralho, a bola flutuando pra caralho. Minha bola! Oh, no. Eita, caralho. Falou o foco. Tá isso? Acabou o game? A bola sumiu. Ela só desapareceu. Vai se fuder. Mano, o que que tá acontecendo, velho? Ele vai ficar... Ah, ele vai ficar puto agora comigo. Vai virar um... Um jogo de terror mesmo. Boa, seu cuzão. Ele mandou essa, tá ligado? Parabéns. Sim, eu tinha ido buscar, né? Ó, ele ficou... Sad... Sad boy. Que girafa triste. Nasceu com os pés escorregadios. Girafa deprimida. The game. Que lindo esse começo, mano. Que começo lindo. Ó, é um jogo do Summer Katibe, mano. É doido. O cara mais conhecido no mundo dos games. Ai, meu Deus. Estão falando ao contrário. Aqui estou eu. Só em casa, vendo TV. Todo deprimido. Isso é tudo que eu faço o dia inteiro. Mano, ele tá deprimido mesmo? Eu sei, é entediante. Não é como se nada legal acontecesse de qualquer forma. E eu não consigo fazer muita coisa com esses meus pés escorregadios. Mano, é a história dramática mais fodida de tudo. Eu não consigo ir em lugar nenhum sem cair. Mano, tu literalmente passou umas madeiras mó fina. Caí na minha bunda. Cala a boca, TV maluca. E agora o momento que você está esperando. É a TV que tá falando. Cantando a nova música dela. A Samer Hill. Ah, não. De Samer Hills. É, senhoras e senhores. É, um round de... Como é que fala? Coisa de aplauso pra... Love é o nome dela? É a girafa linda. Obrigada, obrigada. Tá bom de cutscene, né? É o jogo mais cutscene do mundo. Olá, é... Olá, todo mundo. Eu sou a Love, a girafa. Estou muito animada pra cantar minha música nova. Get back up. É assim, ó. Isso é pra todo mundo que tá sentindo mal na vida. Olha, ele ficou cheio com o zoião aí. Quando você está se sentindo mal, yeah, tudo que você tem que fazer é isso aqui, ó. Se levante, se levante, se levante, se levante, se levante, é de boa cair, é de boa cair. Yeah, 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 yeah. Tudo que tu tem que fazer é tentar de novo. Nada de estar rimando, girafa fodida. Tudo que tu tem que fazer é se levantar, se levante, menino, se levante. Love é minha cantora favorita. A música dela falou comigo. A música da Love é a única coisa que me fez feliz. Se levante, se levante, é de boa cair, é de boa cair, é de boa cair. Essas são as únicas letras dessa música. Se levante. Boa! Parabéns, girafa fodida. Obrigado, todo mundo. Obrigado. Obrigado. Está batendo palma, não. Hoje eu vou estar disponível no outro lado da cidade. Eu vou estar dando autógrafos, tirando fotos e ir contra meus fãs. No outro lado da cidade? Isso é bem ali. Não, fico envergonhado de me conhecer. Eu vou estar ali no outro lado da cidade, mas só por hoje. Estou muito animado para conhecer meus fãs. Te vejo logo. Venha, 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 venha. Se levante. A Love está vindo aqui. Ai, que merda que eu não posso ir. Pés malditos. Mano, sério. Que coitinha gigante, velho. Eu queria isso. Deve ser a última chance que eu vou conseguir conhecê-la. Se levante, se levante. Espere. Quer saber? Por que não? Por que eu não posso ir? O que está me segurando? Se eu cair, tudo que eu preciso fazer é se levantar. Eu falei não para a vida muitas vezes só porque eu estava com medo de cair. Quer saber? Esses meus pés não vão me segurar mais. Eu vou andar até o final da rua. Conhecer a Love e pegar o autógrafo dela. Cadê o terror no game? Ih, caralho, cinco corações. Onde que eu tenho que ir? Ih, caralho. Saí lá para fora. Ai, meu Deus. Mano. Mano, esse cara está andando de patins o tempo inteiro. Por que isso seria ruim? Por que andar de patins o tempo inteiro é ruim? Eita, caralho. Ih, fodeu. Mas também as cidades desse jogo aqui não ajudam nada os pés escorregadios dele, né? Tem alguém ligando. Eu tenho que voltar. Porra. Alô? Alô, alô. Tem alguém aí? Você consegue me ouvir? Alô? A gente está fora da sua casa agora. O quê? Bom, nós estamos vivendo. Ah, muito engraçado. Não tenho tempo para isso não. Tomar no cu. Não. Quem é esse? Cala a boca. Você vai falar como a gente... Você vai fazer o que a gente diz. Agora. Você vai esperar dentro da sua casa. Até meia-noite. Se você tentar sair da sua casa, a gente vai te matar. Nossa, eu pulei uma sem querer. A gente vai te ligar de volta em três horas para mais instruções. O portal para a besta vai abrir à meia-noite. Caralho. Começou o terror, hein, mano? Fodeu. O que você quer de mim? Sacrifício! Ih, fodeu. É nove da noite. Como é que eu faço o tempo passar logo? Caralho, é sério que eu tenho que esperar mesmo? Eu vou sair, mano. Ih, caralho. Quem é esse povo? De quem é esse carro? As portas estão fechadas. Eu vou me embora, foda-se. Ih, caralho. Os caras botaram uma parede aqui, mano. Aí não tem como, né? Porra, aí quer que eu espere mesmo. Eles não falavam que ia me matar? Ai, meu Deus! Nossa, mano. Que susto, velho. Eu não estava esperando, mano. Você não vai encar em canto nenhum, seu cavalo maldito. Na real, eu sou uma girafa. Vixe, eu vou espancar ele agora, ó. Mano, eu sabia, velho. Mano. Que ridículo, velho. Quer saber, na hora que eles me ligarem, eu vou me embora, mano. Tá, eu vou me embora. Foda-se o telefone. Se você nunca atendeu o telefone maldito, o que é que pode acontecer? Ai. Jesus. Checkpoint. Mano, essa cidade não ajuda ele nem um pouco, né, velho? Olha como é as estradas. Até pra uma pessoa que anda normal. E se você cair, você morre. Já era. Já era. Já era. Vou morrer. Vou morrer agora. Agora eu tô com medo. Vou morrer mais, porque eu tô com medo. Antes eu tava indo voar. Tô com medo de cair, né? Não do medo do jogo. Ó. Que dia lindo. Algum check-a-point. Sim, um check-a-point não adianta de nada se eu ficar morrendo, né? Que aí eu vou perder minhas vidas tudo. Cara, é o negócio mais gigante. Injeção de linguiça do caralho. Não, mano. Sério, velho. Nossa, eu tenho duas vidas. Ai, com calma. Com calma e paciência. Calma e paciência. Calma e paciência. Não. Não, maluco. Porra. Pera aí. Não. Não acredito não, velho. Capaz de ser o último ainda, mano. Ou não, né? É. Me matei. Que desgraça, velho. Tem mais uma? Ah! Ai, me dá um susto. Tá, bora lá. Tenta essa porra. Agora sem sair. Olha lá, ó. Tem um... Tem uma setinha aqui. Aqui, ó. Sente e espere três horas? Sim. Pronto. Agora sim. Mano, por que ele sentou nessa cadeira específica? Tem um sofá. Bem mais confortável. Passou os três horas. Caraca, quase saiu. Eu estou preso dentro da minha própria casa. Hum, mas me trancaram. Agora eu não posso mais sair. Alô? Ok. Agora você vai ter que ir pra sua TV e esperar o portal. Que? Ah, merda. Eu não... Eu pulei. Eu não entendo. Você não vai ficar perguntando nada aqui, não. Tu vai pro portal. Tu vai entrar na TV. Por favor. Vai logo! E esses caras me obrigando a ir pra TV, mano. Eu vou no programa do Ratinho, é? Ô, beleza. Tem nada na TV. Ih, caralho. Agora foi. Correr essa TV. Entrar no portal? Sim. Se eu clicasse, não. Ai, meu Deus. Que medo. O que que tá acontecendo? Estou ficando epiléptico. Cara, de joelho, mano. O bicho tá doido. O bicho tá doido. Mano, que demorado, meu Deus. Vai logo, TV. Me suga. Quer dizer... Foi esses caras que chupam muito chá. Tá? Entrei na TV? Eu só queria ir ver a Love. A minha cantora favorita. Cara, que porra é essa, mano? O que que tá acontecendo nesse game, velho? Mano, trip de LSD do nada. Do nada. Que porra é essa, meu amigo? O que que tá acontecendo, velho? Ó. Fiquei doidão? Oh, meu Deus. Agora o portal foi. A porra. O que que tá acontecendo, meu Deus? A cabeça tá girando. Caralho. Que negócio desnecessariamente longo. Eu vou ficar louco, mano. Sério, isso tá há muito tempo, velho. Que ridículo, mano. O que que é isso? Não acaba, não, será? Mano, é sério. Eu vou esquipar isso. Que porra é essa, mano? Mano, se isso for um troll. Ai, caralho. O que é isso? Mano, isso é o bagulho mais desnecessário que eu já vi na vida. Aí. Caralho, isso foi quantos minutos, mano? Tá tudo com sangue agora. Quê? Ah, não. Ele falou nope. Tá tudo com sangue aqui, hein? Maneiro agora o game. Silent Hill vibes. Eu não acho que isso é Summer Hills, mas... Oxi, tem como pular? Ahn? Ih, cara. Tá me tirando. Tu tá me tirando, mano. Eu esperei isso tu... Mano, eu juro que eu vou ficar louco. Mano, eu tô muito puto que eu esperei aquela cutscene, mano. Tentar abrir as duas portas. Só pra ver se é assim que ativa a TV. Não. Aparentemente é, na real. Aí. Skip cutscene. Foda-se. Mano, vou esquipar. Mano, nunca mais quero ver uma cutscene desse jogo. Tô aqui de novo. Mas ele não pula, véi. Como é que passa aquilo ali se ele não pula? Tem botão de pular? Spacebar jump. Não pula não, mano. O meu boneco não pula não. No espaço não, mano. Ele literalmente não pula, véi. Deixa eu tentar conectar o controle. Ainda não pula. No controle também. Se eu conseguisse pular... Tá, ele tem que aprender. Mano, eu vou ficar louco. Que jogo é esse, véi? Provavelmente tem que pegar o pulo em algum lugar, né? Quer saber? Quer saber? Eu vou fugir. Eu vou encontrar a Love, o meu amor. Foda-se o telefone. Eu vou encontrar a Love, o meu amor. O telefone tá tocando ainda, mano. Não era pra eu ter caído que nem um idiota aí, mas tudo bem. Vamos lá. Eu vou chegar com todos os alienígenas do portal. Mano, esse jogo vai me deixar louco. Isso é um jogo de terror ou um jogo de rage? Parece mais um jogo de rage. O cara pensou, e se eu quisesse torturar muito o Psycho? Fazer um jogo de terror, que ao mesmo tempo é de rage e tem os piores controles do mundo. Porra, com certeza eu vou conseguir irritar ele. Conseguiu, mano. Conseguiu. Tenho certeza. Se foi pra mim esse jogo, com certeza vai ir mais devagar possível aqui, hein? Não! Nossa, mano. Sério, velho? Essa parte é desgraçada, velho. O que esse cara fez isso, mano? O criador desse jogo. Cadê o checkpoint, mano? Andei pra caralho. Tomei um choque. Checkpoint. Podia me dar uma vidinha, né? Mano, do nada. Raios. Trovões. Caralho. Mano, bem que eu podia chegar, né? Em algum canto. Ó, homem deitado. Tá que pariu, velho. Não acredito não, homem deitado, velho. Isso é um sinal. Mano, tudo nesse jogo é super gigantesco. A cutscene. Não, velho! Eu vou ficar louco. Eu vou ficar louco! Só tem mais uma vida, velho. E eu andei para caralhos. Mano, eu fui ver um vídeo pra ver quanto demorava. O cara ficou uns... Ficou um tempinho aqui, hein? Porque eu tava com medo disso aqui ser um troll. E eu tô ficando duas horas andando aqui e não chegar em canto nenhum. Aí ele fala, não, não tem nada aqui. Jogo maldito. Agora eu só tenho uma vida, mano. Uma vida. Eu andei para caralho e eu descobri que isso aqui tem um final. Agora o checkpoint não serve de nada. Eu não tenho mais vida. Aí, o checkpoint. Serviu de nada esse checkpoint. Que eu não tenho vida. Eu não queria um checkpoint. Eu queria só que acabasse. Ah, gelo. Já tá escorregadinho o suficiente, não? Pelo menos parou os... Ai, eu... Será que se eu quitar? E voltar? Hum... Ai, vou ficar louco. Eu tô louco. Eu juro que eu vou ficar louco, mano. Eu desisto. Eu desisto. Eu desisto.